Tempestade na minha vida, uma turbulência terrível, parece que tudo tá dando errado. Eu olho pra minha vida emocional, eu olho pra minha vida familiar, eu olho pra minha vida amorosa, eu olho pra minha vida, parece que tudo, 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 tudo tá desmoronando. Aí eu lembro de São Paulo, que ao impor as mãos sobre aqueles que tinham sido escolhidos, havia ditado, olha, eu tô te dando um espírito de ânimo. Um espírito de ânimo pra que você possa olhar pra vida e poder enfrentar cada tempestade que ali está. Eu sei que tem horas que parece que tudo, tudo sai do eixo. É nesse momento em que nós temos que esperar a tempestade passar. Aprendi que tudo nessa vida passa, que só permanece aquilo que de verdade vai dar um sentido concreto à nossa história. De vez em quando, vem esse furacão terrível justamente pra dar uma limpada naquilo que nós trazemos ou pra olharmos praquilo que dá verdadeiro sentido à nossa essência. E aí a gente vai entendendo que passar por algumas situações é enfrentar os desafios que Deus tem pra cada um de nós. Olhar pra nossa história e perceber que ele vem e que ele acalma as tempestades da nossa história. Quando os discípulos enfrentaram as piores tempestades da vida, quando eles entraram naquela barca, quando eles foram pro alto mar, e ali no meio de tanta ventania, no meio de tanta ventania, no meio de tanta angústia, ele estava dentro da barca. Jesus dormia lá, lá no fundo, tranquilo, enquanto eles estavam desesperados. Ah, meu Deus! O desespero toma conta daqueles que muitas vezes não perceberam a presença do Cristo. O desespero, ele toma conta quando você não sabe mais por onde caminhar. Sabe, a gente gosta de ter o controle de tudo. E a gente quer ter o controle de tudo. Se a gente perde o controle, parece que a gente perdeu o norte. A gente sente vontade de desistir, sente vontade de parar. Nem tudo depende só de você, criatura. Nem tudo depende só de mim, nem tudo depende só do outro. Muita coisa depende daquilo que é a vontade de Deus. E os discípulos estavam ali. Eles gritaram. Gritaram. Gritaram, Senhor! Senhor vai deixar a gente morrer? Não vai fazer nada! Era preciso chamá-lo. Enquanto eu não chamo pelo mestre. Ele se levanta. Ele manda calar o vento. Ele manda acalmar tudo aquilo. E eles compreendem que a autoridade daquele homem tem de uma entrega profunda. E ele, olha, por que vocês têm tanto medo? Por que tem tão pouca fé, criatura santa? Quem hoje está dentro da barca com você? Quais são as pessoas que permanecem nessa barca? Quais são as pessoas que estão te ajudando a ir, a singrar os mares mais profundos? Sabe, povo santo, tem hora que você vai ter que pedir pra alguém descer dessa barca. Tem hora que você vai pedir pra alguém sair da barca. Porque já não dá mais pra ir com você nessa barca. E às vezes ela nem quer mais estar dentro dessa barca. É nesse momento que você percebe que pra se acalmar algumas coisas não é preciso jogar ninguém pra fora da barca. Mas é preciso recolocar cada pessoa no seu devido lugar. É preciso encontrar o nosso lugar. Porque quando eu encontro o meu lugar eu não quero o seu. Quando eu encontro o meu lugar eu determino qual é o seu lugar. E ao determinar o seu lugar não quer dizer que eu não te amo ou que eu deixei de te amar. Mas eu lhe descobri a minha verdadeira importância e a sua verdadeira importância. Tem horas que não dá mais. Tem gente que é causando muita tempestade na sua vida porque você está deixando. E você tem causado muitas tempestades na vida do outro. Tempestades emocionais. Tempestades de insegurança. Tempestades de medo. Tempestades de não querer arriscar. Tempestades de ficar parado no mesmo lugar, sabe? E muitas vezes culpando alguém por uma situação que não é dela mas que é sua. E aí você tem que buscar esse equilíbrio de novo. Assim como a depressão é uma tempestade. que ela pode passar quando nós tivermos coragem de enfrentar aquilo que está gritando dentro de nós. Às vezes é tão mais fácil, né? Quando é com alguém de fora a gente manda embora. A gente briga, a gente desliga o celular, a gente bloqueia, nem precisa mais falar com ela. Mas as maiores tempestades não são enfrentadas com o outro. As maiores tempestades estão dentro de nós mesmos. E enquanto não se acalmar aqui dentro a gente não consegue se acalmaria lá fora. Enquanto não estiver em paz aqui dentro a gente não consegue olhar pra fora. Porque Jesus dormia dormia tão tranquilo porque ele tinha uma confiança plena porque ele sabia que aquele barco não vai afundar. Ei, é isso que eu estou te dizendo hoje. A sua vida não vai afundar. A sua história não vai afundar. O seu barco não vai afundar. Se o Cristo estiver lá dentro. Se você colocar as pessoas certas nesse barco. Se você tiver a ousadia de recolocar a sua vida no eixo e de olhar pra frente e perceber sabe, eu posso. Eu posso caminhar. E é nesse caminhar que você vai encontrar as respostas mais lindas pra redescobrir aquilo que você é. E ao redescobrir isso só fica nessa barca quem de verdade quer ir pras águas mais profundas. E não tenha medo. Com ele lá dentro da barca a gente pode ir a qualquer lugar. Vem a tempestade. Sopra vento. Vem a ondas. Mas nós estamos agarrados a ele. E aí sim nós somos mais que vencedores. Por isso hoje nessa terça-feira eu peço ao Senhor que arranque todo o desânimo da sua vida. Que arranque toda a tristeza. Que arranque toda a desilusão. E que você possa olhar pra vida e perceber que depois de uma tempestade sempre vem a bonança. O sol ele volta a brilhar de novo. E hoje em nome de Jesus eu declaro o sol tá voltando a brilhar de novo na sua vida. Coragem fé levanta essa cabeça e manda pra bem longe esse desânimo. o sol e ele volta e ele volta